Eles estavam aqui bem antes da chegada dos colonizadores portugueses, mas ao longo dos anos os índios perderam espaço. Hoje no Brasil são pouco mais de 500 terras indígenas, 10% delas com alguma situação de sobreposição. São quase 13 milhões de hectares sobrepostos. A sobreposição é quando o perímetro de uma terra indígena e de uma unidade de conservação se sobrepõe, ou integralmente ou parcialmente. Em geral é parcialmente. Uma parcela da terra indígena ou da unidade de conservação se sobrepõe, fica uma em cima da outra. Um estudo feito pelo Instituto Socioambiental mostrou que os povos indígenas inibem o desmatamento da mesma forma que as áreas protegidas sem ocupação. Dados oficiais sobre a Amazônia registram um índice de 1,14% de desmatamento nas terras indígenas. Nas unidades de conservação federais o índice é de 1,47% e nas estaduais o número é bem maior, mais de 7%. Em princípio as sociedades indígenas são sociedades que se relacionam com a natureza de um baixo impacto. São atividades de desistência, o manejo brando dos recursos naturais. Um contraste muito grande com a nossa sociedade, que geralmente desmata e derruba e limpa todos os recursos naturais. Limpa no sentido de retirar todos os recursos naturais de uma determinada área. Obviamente que os índios conservam mais a natureza. Envolvido com as questões indígenas desde 1968, o indigenista André Villas Boas acha que nos casos de sobreposição de unidades de conservação sobre terras indígenas tradicionais, deveria prevalecer o direito dos índios, assegurado pela legislação brasileira. Mas é uma situação que precisa ser vista caso a caso. Há, por exemplo, situações de territórios que são muito exígnios, são muito pequenos para os povos indígenas. Então nessa situação, há uma possibilidade de que esse impacto seja crescente. Porque ele não dispõe de condições de fazer com que o manejo dele, a forma como ele se relaciona com a natureza, tenha condições de recompor aquilo que ele se utiliza. Então você tem um impacto maior. André defende o diálogo franco e aberto com as populações indígenas para evitar possíveis conflitos gerados pela sobreposição. Infelizmente, essa questão fica no contexto da burocracia, do Estado, uma queda de braço para ver quem tem mais direitos, se são os índios, se são as unidades de conservação que devem permanecer lá. E o diálogo não se estabelece. O. 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 E aí